Meu Deus, seja o que Deus quiser Nossa, minha coluna Essa é a hora E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Eu tô bem graçado, sejam todos bem vindos aí pessoal Como vocês estão, tão bem? Eu tô bem pessoal Vamos nessa pra mais um videozinho, galera do céu Hoje nós vamos pegar aqui galera Hoje já tá tarde, já deve ser umas 5 horas da tarde 5 e meia galera Não tô conseguindo fazer o vídeo Mas eu dei uma adiantada lá embaixo Tô só enviando um peixe aqui Pra mostrar pra vocês como tá ficando lá embaixo Tem peixe no chão Acho que eu não vou conseguir pôr no aquário hoje galera Devido a correria muito grande, sabe? Mas hoje nós vamos enviar esse bichão aqui galera Pensa pra pegar esse borboleta pro nosso amigo Tales Aí Tales, é o da vez Mandar pra você o bicho mais lindo aí galera Ó, ó, gordão Top demais, olha que fogo lindo Vamos nessa galera Já coloquei água na caixa O pelezão tá ali pra ajudar a nós E vamos já capturar o bicho Pra mostrar pra vocês como que tá lá embaixo Pessoal, ontem foi feriado Mas ontem foi um dia puxado E graças a Deus colocamos o aquário pra dentro E vamos organizar as coisas Vou mostrar o que chegou lá embaixo pra vocês galera Vou fazer a tal da Black Friday aí Pra passar as rainhas Passar uns peixinhos top pros amigos E vambora galera Aqui vai ser difícil Tenho certeza Mas vai dar tudo certo no final Vou tirar a tampa aqui galera Que os bichos aqui tá vorais, sabe? Vai dar trabalho Tá doido Vou colocar aqui no meio do meu curtiço Da minha bagunça Vamos lá Pelé Vamos pegar esse bicho aí Arredonda aqui galera Vai ser difícil? Vai Mas a Saruanã tem mania de sair pulando Rapaz do céu A bichona tem uma mania de sair pulando Vamos tentar pegar esse bicho ali ó Ó, ó o perigo Ó o perigo cara O perigo é ela pular Pelé Ela já saiu pulando Foi parar lá na porta outro dia Meu Deus do céu Como que eu vou pegar ele? Como que eu vou pegar esse aqui? Vai ser difícil assim lá na China moço Aí ó, já pulou já Bateu no vidro Pelé, cuidado que se ela Se assustar ela aí Ela vai pular Ela vai sair fora da água Pelé Meu Deus do céu Ainda a rede é enrosca Nossa senhora Por que que eu tirei aquela tampa cara? Não coloca não Pelé Não coloca não que agora eu vou laçar o borboleta aqui Coloca não Nossa, que barulho é esse o borboleta? Meu Deus, como ela vai pegar esse peixe bicho? Ó o anã, fica pra lá o anã Meu Deus do céu Se ela me pula cara Não vai dar certo Pelé Ah Meu Deus do céu Essa arua não é muito arisca cara Não vai dar certo Pelé Mano do céu Ah, se ela pular Depois eu pego ela do chão Vai pular que você vai ver Vai pular que você vai ver Nossa, ela sai esse borboleta aqui ó Cadê? Se ela vir pra cá Ela pula Ela foi parar lá na porta outro dia E aí pessoal? Eu não resisti galera Eu desliguei a câmera Tava muito nervoso galera Pra pegar esse peixe O sangue subiu Muita correria galera Aqui, tá louco Hoje eu tô meio estressado Chegou o peixe Tá tudo lá embaixo Tenho que mostrar pra vocês O que tá acontecendo Vocês me perdoam Eu tive que desligar a câmera Fiquei muito nervoso pessoal Mas catei o bicho pelo rabo Já enviei Já chamei o motoqueiro Acabou de levar galera E já tem que pegar a lambaria agora Pessoal Vamos Vamos pegar os lambaria Pro nosso amigo Pedir uns lambari Galera Aí os bichos saem tudo pulando Aqui Olha o troncão Que tá aí pra gente Pôr no aquário novo Que tá lá embaixo Vocês vão ver Que eu desci o bicho Galera Tem que contar Sem lambari Eu adoro esse trampo Sabe Eu adoro essa parte De contar lambari Meu Deus do céu Eu fico é doido pessoal Mas vamos contar Um sem lambari Aqui Na ideia Que lá embaixo Vou mostrar pra vocês Os pole que chegou Chegou As arraias top Galera Tá lá embaixo E o nosso borboletão Foi embora Aruana tá crescendo Linda galera Meu Deus do céu Olha lá Até apanhou O nosso monocringo Vamos contar uns lambari Aqui pro nosso amigo Adeus Um abraço aí Adeus Ai moito do pé Abistado Filha da mãe Deixa eu pegar uns lambari Aqui pessoal Vamos ver se vai ser rápido Não vai ser rápido É nada Tá doido Vamos espantar eles aqui Ó Nós já pega eles aqui Já conta galera Ó Pega assim ó Quatro Quatro Com quatro Oito Oito Dez Onze Onze Com quatro Quinze Ó a vida de contar Lambari é dura Quinze Quinze com três Dezoito 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 ó Dezoito com cinco Vinte e três É o bom de conta hein galera Vinte e quatro Deixa eu abrir esse saco aqui Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e seis Vinte e seis Pessoal Vinte e seis Vinte e seis né Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta 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 Quarenta e um Sete Quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta Um Um Dois, três, quatro 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 com três, sete Sete Com três, dez Treze Treze, pessoal, treze Treze Quatorze Quatorze, dezessete Dezessete Vinte Vinte e três Vinte e três Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Vinte e nove Trinta e um Esse troco atrapalha Trinta e um Trinta e um Trinta e um Nossa, tem uns lombarizão, velho Trinta e um Trinta e três Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Trinta e nove Quarenta Faltam só dez Galera Vamos soltar esse bitelão aqui Pessoal, ó Foi pra vir E morreu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Falta dez Eu falei Três Vou mandar esse aqui Pra vida também Que o amigo quer Que é pequeno É, como que é? Três Quatro, cinco Seis Seis Passar Nove Ó, tá um Tá um Dez Sem lambari Aqui tem os farelinhos do tronco Pessoal Que tem que sair Vai pro nosso aquarião Que eu vou mostrar pra vocês Lá embaixo Que ficou top Ô meu Deus galera Vamos mandar esse aqui Pra vida Vamos mandar esse Esse grandão aqui Pra vida Vai pra lá Vai Foi pra vida Foi pra Abestado Vamos tampar aqui galera Não tem jeito Tô meio doido mesmo Esse negócio Tá me deixando É louco Pessoal Tá doido Vamos embalar isso aqui Chamar o motoca Galera Que vai pro nosso Motoqueira Deius Nossa Nossa amiga Deius Chama o motoqueiro Tamo junto Galera Vou lá Só passar oxigênio Vai galera Seis e dez da tarde Vamos nessa Galera Tão olhada pessoal Que loucura Cumpade Cê tá doido Olha ali galera Olha aquilo Meu Deus Aqui tá os bichos brutos Olha Olha Cê tá louco Seu vache Olha os tucuna top galera Cê é doido Olha essa raia A marcação Cê tá maluco Motor Uma motora linda Cara Olha que Olha que falc Galera Aqui tem outra falc Top Ó Tudo passeando Aquela ali vai embora amanhã Pro nosso amiguinho E trouxe umas arraia top A Rex foi embora hoje E aqui tá o monstrão galera Pensa no trabalho Que deu pra descer isso Pensa Dois metros Setenta Setenta Vou encostar ele mais galera Aí vai ficar top Imagina Ah Olha o esquema da bateria Que eu quis fazer Cortei ela Lembra Vou soldar um ferro ali ó Vou montar essa bateria Esse ano eu não sei Não sei galera Não dá tempo ó Olha aqui galera Dá uma olhada O tanto de pole Que tem aqui galera Tem uns trinta pole aí pessoal Desde Ornatis Pines Até os Senegalos Comum Nossa senhora Eu já vi uma preciosidade ali Um Ornatis diferenciado Ornatis Pines Olha a marcação daquele pessoal Meu Deus Olha o tanto de albino galera Olha aqui Olha aqui O dele é top ali Já dá pra ver a marcação Olha o moço Olha o Zendlisher Que chegou ali também Galera Eu vou ter que pôr eles aqui hoje Porque vocês sabem Que lá fora nós ganhamos um aquário top né Deixa eu ver se vai dar pra nós mostrar Não vai Olha ele lá galera O pretinho É ali que eu vou encher de pole Vou encher de pole Eu pensei em pôr no lugar desse galera Mas não deu tempo pra fazer o vídeo Vocês me perdoem Olha lá Ont Ont isso aí Rebentei as tripas Compadre Mas desci Vou ver o que eu faço com o Samp Porque eu achei aquele Samp pequeno E tem uma engorda gigante Pra nós pôr embaixo desse galera Vai ter aquele aquecedor eletrônico Muita mídia E ainda vai encher de peixe aí pessoal Com fé em Deus Com o apoio de vocês Aqui ainda não sei o que eu vou fazer Mais pra frente Oh Vamos fechar os lambari Vamos fechar os lambari Do nosso amigo Vamos fechar os lambari Do nosso amigo Pathy Já chamo o motoboy Também pra ele E manda ver aqui pessoal Vou te ver Vou mostrar pra vocês Onde eu vou pôr hoje os Onde eu vou ter que pôr os Pole Eu quero montar aquele aquário de pole Pra engordar galera Vai saindo pros amigos Com preço muito bom Valor muito bom Sabe Mas os que vai ficando Vai crescendo Porque eu gosto de fazê-los crescer também É muito fácil Sabe Vocês acompanhando Eu mexendo com eles aí Deixando eles top Aqui tá a snake aí galera Que não dá pra entrar nada aqui Sabe Porque olha o tamanho que ela já tá Galera Essa daí é do nosso amigo Jackson Um abraço viu Jackson Nosso amigo Jackson Desculpa a brincadeira aí Jackson Você é top meu garoto Vambora Cadê a snake dele Cadê Cadê ela Olha o tamanho que tá moleque Dá uma olhada com o padre Olha 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 Veio minúscula Com o padre Tá comendo de tudo Olha o tamanho que tá isso Bicho Tá na hora de ir embora Viu Jackson Você tá doido Olha lá a outra Tá ali escondida Tem uma marula E pessoal Deixa eu chamar um motoboy Pro nosso amigo aqui E eu já volto mostrando Pra vocês o que temos aqui Talvez já vou soltar eles aqui hoje Pra depois amanhã A gente montar aquele aquário Num lugar desse Ou desvaziar esse Com em cima da bateria E espero que vocês tenham gostado Esse aquário é novo galera Só tá sujo Vocês vão gostar de ver o projeto Que eu vou fazer nele Vou pintar encanamento Aqui é EVA azul galera No fundo ó Por isso que ele tá azulado Mas o fundo vai ser preto Acho que vai ser Terra cota E aquele troncão Que tá lá em cima Que sai até pra fora do vrido Vai ser um bagulho doido Galera aguenta aí Vou chamar o motoboy E já Vou conversar com vocês aí Vou mostrar os pole que chegou Vou falar da Black Friday Tamo junto galera Vamos que vamos Ai ai Pedidinho concluído pessoal O motoqueiro Já até mandei foto pro cliente O motoqueiro tá partindo Com os lambaresinho dele É isso E vamos continuar a gente Com esse cachorro latino galera Tem hora que me rio Ando muito estressado pessoal Aí ó Tem gente falando Pessoal Tamo aí As arraias top Vou montar esse aquário Vamos liberar nossos peixinhos Mas eu lembrei do aquário Que tá lá fora Que eu falei que vou montar Ui Falei do aquário aqui galera Que eu tenho que descer O principal foi o grandão Agora esse aqui A gente vai montar pra pole galera Só que eu lembrei De uma coisinha aqui Mandar um abraço Aí pro nosso amigo Nosso amigo Éder Um abraço Éder Olha o que você mandou Pra mim meu compadre A anteninha do chapolim colorado Eu lembrei dela aqui Porque eu vou pôr por enquanto Os nossos poles aqui Galera Tem guaru Um saco de guaru ali Pra soltar também Vou ter que soltar ele aqui Galera Eu lembrei dessa anteninha Que tava lá fora A anteninha do chapolim colorado Vamos ver se ela vai funcionar Aqui pra gente liberar os poles Por enquanto Eu quero montar aquele aquário Eu pensei em pôr ele aqui Vai ficar Pegar muito espaço Né galera Vamos ver o que eu vou fazer Tem um projeto top Vou montar esse aqui No capricho pra gente galera Vocês vão gostar Vamos lá pessoal Vou colocar a anteninha Do chapolim colorado Aqui Presente do nosso amigo Éder Deixa eu ajeitar ela aqui Que é a anteninha Do chapolim colorado Vamos ver se vai funcionar Esse trenzinho Que eu nunca vi Tá doido Eita Éder A anteninha do chapolim colorado Vamos ver se vai iluminar Nossa aquarinha aqui Deixa eu ligar aqui No nosso rabo de gato Aí nós já vai liberar Os peixinhos aí pessoal Deixa eu apertar O botãozinho aqui Ih 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 Oi galera Que top Que água suja Ih Cumpadi Ó o nosso aquecedor Aqui largado A água aqui Tá meio gelada Tem que ligar Esse aquecedor Aí digital Eu vou desligar Aqui pessoal Eu vou trocar Essa água Porque veio Bastante água Ali galera Ó Com os pole Vou pôr ele aqui Com as águas Tá bem sujo Aqui Aqui vocês sabem Até que cresceu Uns pole Aqui viu galera Até que deu pra crescer Uns polezinha Aqui mas agora Vai encher de pole Aqui porque vai ficar Até amanhã Então eu vou tirar Um pouco dessa água Pessoal Por que Tirar esse trem Daqui Por que galera Porque não vai liberar Os polezinha Aqui hoje Depois nós montamos Olha a iluminação É boa demais Hein Éder Deus abençoe Meu amigo Gostei demais Vou colocar aqui Tem uns bichinhos Aqui ainda Os papagainha Também viu Éder Eu só vou amanhã Ver onde eu ponho eles Pessoal Vamos começar a liberar O nosso polezinha Mas eu quero tirar Um pouco dessa água Sabe Cadê o O potinho de sorvete Que eu chamo de pinico Vou pegar aqui Galera Ó Vou retirar a água Mas eu tenho que desligar A bomba por enquanto Galera Pra gente liberar Os polez Meu Deus Deixa eu ver aqui Qual que é o fio Da bomba aqui Ó Do rabo de gato Desliguei a bomba Aí um pouquinho Ó Que eu vou esvaziar Bem esse aquário Porque vai vir com água Sabe Ó Tá cheio de guaru Vivo aí pessoal Então a amônia Não tá tão forte Né Porra Que eu tava Passar um paninho Aqui com álcool Pra dar uma Ver os bichinhos Top Olha Olha Tá doido Vai tirar a água Aqui galera E a gente vai colocar A água Que veio Nos peixes Vou passar um paninho Aí no Se eu pegar E der uma Balançadinha Assim galera Ó Uma sujeira Certo era eu pegar Com a mangueira Né pessoal Que vacilo Que vacilo Meu Deus do céu Tem a mangueira Aqui Olha Tá uma mangueirona Aqui Mas não sei se Quando ela vai conseguir Pegar ela Aqui no meio Da bagunça Não repara aí não Galera Não repara a bagunça Não É assim mesmo Ô Cristo Viu Pessoal Aqui fica doido Aí já tirei A mangueira Já Pronto Quero ir embora Galera Já tá escuro Já O trabalho Aqui é muito pesado Comigo Tá doido Ah esconde aí O trem Ai cai não sei o que Cai não sei o que Lá Ô Cristo Do céu Vamos lá Recoer galera Mais fácil Com a mangueira Sabe Dá uma chupada Na mangueira Opa Agora vamos recorrer A sujeira Recoer bem galera Rapidamente Porque vai acabar A água Vocês sabem Então vamos recorrer Bem até substrato Estou recorrendo Dá uma limpada galera Porque a gente vai Pôr os bichinhos Aqui por enquanto Sabe Até amanhã Amanhã Depois da manhã Porque vocês sabem Que eu não tenho jeito Né galera Ô mangueira Colabora aí Desceu um monte de substrato Não dá pra alcançar Ali Não dá pra alcançar Aqui ó Sujeira Ah vou puxar Substrato Um pouco Soltar os polis Aqui galera Então Tentar recorrer o máximo De sujeira Que der Até substrato Junto Não tem jeito Mesmo Eita Está transbordando A água Aqui Está doido Está doido Bicho Não deu muito certo O gato aqui não Moço Meu senhor Meu senhor Me socorre Fica aí água Caramba galera Caixinha muito pequena Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minha mãe me mata O joelho tudo estourado Vamos soltar no ralo Aí ó Agora mais uma mangueirada Lá nós já enchei Meu Deus pessoal Sou meio doido Quero soltar os polizinhos Aí Vamos soltar os polis Ué Vamos ver se vai dar certo Ih Deixa eu retirar aqui A água dessa mangueira Galera Agora vai Acho que vai Foi ela Pegou Ixi Comeu um peixinho Colheu um peixinho Mas já recuí bem sujeira Já viu galera Que substrato Dar uma passadinha de pano Aqui nesse Nesse vidro aí galera E vai ficar top Vamos recuí Uma sujeirinha Que tem aqui no canto Que agora nós vai encher De polis Dentro desse trem Aqui tem que tampar direito Porque ó Polis é um perigo Polis é um perigo Prontinho galera Acho que já deu Não precisa puxar tanto não Por conta do Puxar uns pouquinho de peixe De peixe aí Parou já Parou Agora eu vou soltar com água E tudo os polis E tem poli bonita Hein galera Meu Deus do céu Vamos lá soltar os peixes Galera Meu Deus Tem pernelhongo Aqui nessas águas Tem que mexer ainda Nessa caixinha ali Galera Tá aí Aí nós ligamos O ranghãozinho De novo Deixa eu passar um paninho Com álcool ali Pessoal Deixa eu passar um paninho Com álcool ali Pra nós ter uma visão melhor Tem um paninho aqui Meia boca Mas vai ser ele mesmo Até amanhã vai ficar bom Isso aí pessoal O certo é o que? O certo é eu Dar um trato por dentro Também com o perlãozinho Sabe? Pra nós ter uma visão melhor Despeixe Isso aqui vai ser cena rápida É só hoje galera Mas o chapolim colorado Ficou top Você tá doido? O chapolim colorado Vamos dar um trato Aqui no vídeo pessoal A gente brinca tudo Mas é trabalho demais Viu? Meu Deus do céu Agora eu vou pegar o perlão ali Um pedacinho Vou passar aqui por dentro Galera Passar por dentro E vamos soltar os polis Certo? Vamos nessa A bagunça aqui é grande Mas a As coisas tá Caminhando Pra uma coisa melhor Sabe pessoal? Fé em Deus Moer o perlãozinho Deixar um visualzinho Top Pra vocês pessoal E pra mim também Porque eu gosto de ver os bichinhos Agora aqui eles crescem E agora nós temos Poli top Vou mostrar pra vocês Os polis que chegaram Aproveitar e fazer o fundo Aqui também Porque o fundo tá meio sujo Lateral também Aí é só soltar os polizinhos Até amanhã vai ficar de boa De repente eu acendo o aquecedor Aí pra dar uma Cláudia quentinha Né galera? Vamos ver se vai ter uma visualização Melhor aqui pessoal Acho que já vai né? Eu dei uma passada aí Agora é só Liberar os polis E finalizar o videozinho De hoje Que hoje foi corrido Tá doido? Passar uma camiseta aqui ó Pra tirar uma sujeirinha Que ficou Aqui outra Agora é só soltar os pichos Vamos pegar o primeiro galera Soltar logo os ornate pines Bicho Chegou uns ornate pines aí galera Chegou uns quatro Vou liberar eles aí Top demais Boa, cheio de poli aí galera Meu Deus O difícil é desamarrar né Nossa senhora Tá desamarrado galera Olha lá pessoal que top Fica vendo Fica vendo a arte A arte A arte dos polis Que chegou Já foi tudo lá pra dentro Olha lá os polis galera Nossa senhora Que poli mais lindo ali O ornate pines bicho Dá uma reada nisso pessoal Olha ali Olha aquele ali galera Tá vendo? O maior Cê tá doido bicho Já foi pra vida Todo mundo ó Cê tá maluco bicho Cê tá doido bicho É ornate pines Ornate pines O que temos aqui? O que temos aqui? Vamos ver o próximo saco Hum Deleze Trouxe uns Deleze galera Vou liberar esse também rapidamente Como a água aqui é a maioria ó Vai dar bom ó Vai dar bom Vamos soltar agora os ornate pines Top demais Os bichinhos muito louco Ó Deleze Agora vai o Deleze Vamos pôr na bacinha também Vou só soltar um pouquinho de água aqui pessoal ó Tem que soltar ela abaixo Pra não fazer tanto Ih já soltei eles lá dentro galera ó Eita Já fui pra dentro pessoal ó Não deu pra pôr na caixa Os ornate pines E subiu sujeira na água bicho Isso aqui cresce rapidinho aqui viu Nossa senhora Dá uma fardinhazinha O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Eita Quantidade boa de albino hein Tá doido Chegou uns albinos top moço Nossa Esse aqui pra soltar aqui é só por Deus Agora a gente consegue ué Vambora galera Vambora Vamos soltar agora os Os Ornate pines Não agora é os albinos Tem que ter uns dez albinos aqui hein Ó e veio até um guaruzinho junto dentro do saco ó Vou dar guaru aqui pra eles também galera Pra eles crescerem rápido Vocês viram que vieram dentro do saco um guaruzinho? Veio guaru dentro do saco pessoal Olha lá ó Olha que top Olha que top Olha lá Veio guaru dentro do saco Olha lá ó Saiu Saiu todos Muitos albinos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez albinos Tudo pra crescer Com muito alimento Galera Temos aqui Quatro senegales comum cinza Muito top Bixe Maria pessoal Bixe Maria Agora nós tá forrado hein Agora nós tá forrado de pole Você tá doido bicho Tudo pronto pra break fried Vai pra vida meus queridos Aí galera Foi tudo pra vida Vê se não ficou dentro do saquinho né Pra não morrer Olha 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 isso cara Você tá maluco bicho Caraca velho Ornaty pins velho O que que temos aqui? O famoso O famoso O famoso Endlichair Aqueles que viram monstro galera Esse é da hora Esse é da hora pessoal Esse é o famoso Ó nem enchei o aquário Vou ter que pôr água aí bicho Pra funcionar o ranguão Chegou os Endlichair galera Vou soltar um pouco da água Pra gente pôr eles na caixa Sabe Pôr eles na caixa Ai tá sentado Coupadinho As pernas já não aguentam Ai galera ó Vão os ornaty pins Ornaty pins já foi Esse é o Endlichair Tudo com marcaçãozinha preta galera ó Vai ser tudo top Olha galera Você tá louco Vai pra vida Imundiça Vai pra vida Coupade Aí vai eles galera Olha lá ó Olha lá pessoal ó Ô beleza Que top Mano Que top Você tá doido É peixinho babu Só os primitivos Não vou nem pôr o tronquinho aí ainda Viu galera Ah não Vou pôr o tronquinho Pra ele se esconder sim E aí eu vou dar comida né Já vou dar uns guaru Eu tenho que subir um pouquinho Aqui a água galera Deixa eu ver que água Que eu vou pôr Eu posso pôr aquela água Do nosso aquário ali Pessoal ó Vou pegar uma água tratada Aqui já ó Tem espuminha ali Mas não quer dizer Que tá com amônia Porque eu medi não Tem amônia Vou pôr uma aguinha aqui pessoal Dá uma subidinha E vamos que vamos Tem uma espuminha ali Que me irrita Mas não é Amônia não Aqui galera ó Subiu um pouquinho Apesar que sobe a sujeira Porque a gente adiciona água assim né Mas tá subindo até chegar ali Pra funcionar o ranguão pessoal Ah e tem um pouco de água nova Que tá descansando aqui Ela tá no No produto que eu comprei aqui pessoal Ó Isso aqui é a mesma coisa de prime pessoal Não é barato sabe Aí eu dou uma esguichada ó Dou uma balançada ó Eu já tinha colocado aqui um pouco galera Acaba com os metais pesados E vamos adicionar essa água Vamos adicionar essa água Vai subir um pouquinho de sujeira vai Mas pelo menos Vai dar bom Subir um pouquinho de sujeira Ali tem mídia Tem um perlonzinho Só até alcançar ali o Nosso ranguão ali Daí já vai dar pra Ligar ele né Faltou ainda hein Faltou um pouco d'água ainda hein Meu Deus Meu Deus Faltou um pouquinho de água ali só Mas já vai funcionar pessoal Vou fazer o que? Caramba Ficou aqui um buraco Não quero buraco no substrato Senão ele entra dentro Fica se escondendo Nossos primitivos Vamos colocar mais um pouquinho galera Porque não deu Falta pouco Só mais dois baldes desse Abaixando o nosso solinho Vou abaixar a bomba A iluminação ficou E vamos pegar o processo De montar aquele aquário hein galera Esse aqui vai ter que ser lindo hein Meu Deus do céu E eu aqui trabalhando duro Nossa Já deu um grau galera ó Agora é só ligar o O ranguão ali E tá pronto Amanhã tá limpinha a água Tá dando certo Fé em Deus Aqui eu abaixo a bomba galera ó Até amanhã E aí eu reponho a água amanhã Deixa eu só ligar o trem aqui galera Que eu preciso soltar a guaru aqui agora Fábio Coloquei Agora eu ligo o ranguãozinho ó Bota o bicho pra rodar aí Ficar esperto pros bichos não pular Botar a tampa no lugar Deixar bem tampada aqui hoje pessoal Porque esses bichinhos não podem pular não sabe Pode deixar eles pular não Deixar mais ou menos assim Cadê o outro vidro Deixar bem tampadinho galera Ah mas eu preciso soltar ainda os alimentos pessoal Preciso soltar os alimentos galera Mas aí pessoal Olha como ficou turvo ainda O ranguão precisa funcionar ali Se puxa a água Mas aí se puxa a água Logo ele começa a descer água aí galera Ele dá uma clareada na água Vou soltar agora um alimento Vou soltar um alimento Ali eu vou colocar os guaru que tá ali pessoal Porque eu não tenho lugar pra guardar sabe Aqui galera ó Tem umas mídias Eu já ponho pra ajudar a funcionar o ranguão assim ó Já funciona de uma vez Prontinho Começou a descer água Espero que funcione logo E é isso galera Ah vamos soltar um alimento ali pessoal Esse alimento aqui galera ó Ó Ó o tanto de guaruzinho Perigoso bem doente Com doença Mas Logo o ranguão começa a funcionar De ver Tá ligado Vou pegar a redinha aqui galera Vou soltar o alimento aí Pra eles comerem à vontade sabe Deixa eu pegar uma redinha aqui Vou pegar o galão aqui Que o Pelé vai pôr água lá em cima pessoal Deixa eu ver onde que tá a redinha pequena Vou soltar os alimentos galera Soltar uns alimentos ali dentro Soltar aqui a água aqui ó E aí eu solto os alimentos lá dentro Tudo foi cheio de alimento lá dentro Meu pai de Cristo Vai lotar de alimento lá galera Não é errado tanto Meu Deus Meu Deus Olha isso galera Já tem uns que morreu Vai dar pico de amônia Vai matar nossos peixes Nossa senhora A não ser se eles comerem né De tanta comida que tem Vamos ver se eles comem já Olha lá Funcionou o ranguão Vamos ver se eles vão comer os que estão mortos aí Que não vai ter que pegar e tudo Olha lá Olha lá Comeu Ah Comeu Ah era Comeu até o morto Tem pole pra burra aí bicho Só eles comeu aí Olha aí comida pra caramba Nossa senhora Tudo em harmonia Olha o Albino comendo lá O comendo é pedra Deixa eu ver Tem bicho aqui ainda galera Nossa Que bicho na rede Você tá a doido Deixa eu ver se tem algum aqui nadando Tem um lá no fundo Dois Dois lá no fundo Vou pegar ele aqui ó E o outro aqui também Vou sentar ele lá dentro Vai morrer não Vai morrer ali de alimento Se quiser Pronto galera Pronto Estamos forrados de bicho aí pra eles comerem Forrado Vou dar uma raçãozinha aqui pra eles galera Deixa eu pegar aqui na bagunça Uma raçãozinha Porque eles gostam de comer ração Esses guaruzinhos sabe Desceu uma raçãozinha ali ó Olha lá eles indo pegar ração ó Eles pegam no fundo Olha aí estão comendo os mortos Vou ter que deixar até amanhã Pelo menos lá ó Ó Ó Olha lá pessoal Pra vocês verem ó Olha lá no fundo o outro Ó o cinza pegando ó Ó o cinza lá ó Ó Senegal cinza comendo Esse bicho vai crescer pra burro Cumpadi Você tá louco Com esse tanto de alimento Aí bicho Que bom Que top Que top Eu poderia aquecer a água hoje Mas acho que eu não vou não Tá calor demais viu galera Ó E comendo ainda Ó Com o rabinho pra fora O natpinis Tudo comendo galera Ó Boca aberta Que show hein pessoal É isso aí galera O vídeozinho de hoje é esse Vou ficando por aqui Porque vocês sabem Que vai vir novidade Vou refazer a bota Vou fazer aquela bota lá Com o pente embaixo Aquela de subir da bota lá Vou cancelar Vai ser caída Captação da superfície Vou pôr caída também E no meio Eu vou fazer A subida Como eu sempre faço Naquele aquário ali ó Que deixa o substrato Top Show de bola E é isso pessoal Deus abençoe a todos aí Muito obrigado Por mais um vídeozinho Desculpa a brincadeira E fiquem com Deus galera Fui pessoal Até o próximo vídeo Um abraço a todos Aí Inácio Bichão Bichão chegou É o tamanho Tá bicho bonito hein O boleto tá bonito hein Inácio Obrigado por mais um peixe hein Obrigado mesmo Tchau 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 Obrigado.